Caralho, aqui é pregaiagem total. Aí. Começo a matar alguém. Matei a Emily Rose, cabecinha virada pra trás. Bia vai me matar agora, como eu disse. Tinha um carinha ali, deu um tiro na cara dele. Só pra ele ficar um pouquinho mais esperto. Bia me mata agora. Não, não sou você que me matou, mas, tá valendo. Matei a Senna. Dei... Dois caras no corredor, dou um tiro e erro. Ai, meu Deus. Hoje eu tô estragado. Tô que nem pro vídeo. Errei, fiz dois low kill. Mas isso não adianta. Estã me parece ser... Eita, o que aconteceu com você? Com 12? Assim. 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 e aqui é feliz que eu tô com algumas kills matar pernilão agora tá peraí tá e já volto